Música Nós estamos no Instituto Cravo Albim, na Urca, uma espécie de casa da música brasileira, conversando com o Ricardo. Ricardo, o que vai acontecer aqui no sábado, dia 12? Sábado, dia 12, a gente celebra, como vem fazendo costumeiramente, celebrações musicais, celebra um grande compositor, os 100 anos de Pedro Caetano. Pedro Caetano é o autor de Mangueira, onde dão os tamborins, a negra, a vida, somente de passado, não chega, bota as mangueiras na vida, a mangueira querida, é o autor que celebrou a mangueira, é o autor que celebrou músicas de carnaval, o autor que celebrou o Guarapari, celebrou marchas e especialmente valsas e canções nos anos 30, 40 e 50. Aqui, neste salão, fica o auditório com 80 lugares aqui e aqui, um palco onde, através de amigos e admiradores de Pedro Caetano, a gente vai oferecer um show para a família Pedro Caetano. E quem fica aqui se defronta com essa vista maravilhosa aqui da Urca, que é outro bônus que a gente tem quando a gente vem visitar o Instituto. E o Instituto promove também outro tipo de ações, né? Vocês fazem encontros, saraus, tem um acervo incrível para pesquisa. Eu queria que você falasse disso, Ricardo. Só para você ter uma ideia, durante o mês de fevereiro, lançaremos o DVD do Macalé, o morcego da MPB, logo depois, ainda, no comecinho de março, o filme da Nana Caymmi, por um francês, o Jono, e no último sábado do mês de fevereiro, o Sarau, chorando com Joel do Bandolim, lançando um novo conjunto, conjunto de pupilos do próprio Joel, que são interessantíssimos. Filhos de Paulo César Pinheiro e de Luciana Rabelo e de Ronaldinho do Cavaquinho. Um conjunto novo, de choro, de jovens, que se chama Regional Carioca. Olha que delícia aqui, nesse espaço aqui, esse terraço delicioso, e ainda, como eu disse, com essa vista da Urca maravilhosa aqui, o cassino aqui, recém-reformado, mas ainda inabitado, e a linda vista aqui da Bahia. E o Instituto é também uma espécie de museu da música, como eu disse antes, né? O que são esses violões aqui atrás de você, Ricardo? É verdade, são três violões importantíssimos, que nos chegaram doados, é claro. O primeiro doado pelo Peri Ribeiro, o grande cantor, violão que o Orivel compôs, o Pensando em Ti, Carlos Gardel, os tangos dos anos 50. Depois, ao lado dele, foi um violão cartola, foi doado pelo médico, nas mãos de quem cartola morreu. E, finalmente, um violão de ensaio do Luiz Bonfá, doado pela cunhada de Luiz Bonfá, a Toledo. E esses rádios antigos, esse estúdio aqui, que você tem aqui, nós vamos chegar lá perto, o que é exatamente? Esse é um estúdio preferencial Mona do nosso Instituto. É uma instalação, na verdade, relembrando a radiofonia dos anos 30, 40 e 50. Aqui há 320 peças, contadas uma a uma, resgatadas uma a uma por um grupo de colecionadores, com o colecionador Mário Machado, que nos deu um incomodato. Nós precisamos comprar esse acervo. Será que alguém pode ajudar? Custa barato, não tão caro assim, mas é perfeitamente acessível. Por 50 mil reais, a gente consegue ter, pelo e para o Instituto, esse acervo todo montado, em definitivo aqui. Isso era um estúdio de gravação da rádio Mairinque Veiga. A gente, inclusive, vê aqui, olha só, o microfone da época, né? Aqueles microfones incríveis. Esse microfone, Carmen Miranda estreou. Carmen Miranda, pequena notável, cantou. Aquele alto-falante ali em cima, mimoseado com rosas, é um presente. A Carmen Miranda, dado pelo Tevão Mairinque Veiga, que é o alto-falante, porque ele homenageou o sucesso de Itaí, para você gostar de mim, no Carnaval de 1930. Nossa, que beleza. Aqui outro microfone, da Rádio Nacional. Olha só a mesa aqui, o que era uma mesa. E o que é essa espécie de, parece um toca-discos, Ricardo? Isso aqui é um raríssimo aparelho que toca, gravava, através desse aparelho, peça única. É o gravador de acetato, difere do disco, que grava coisas para multiplicar. O acetato é uma peça única. Por exemplo, fim da guerra. Esse aparelho existia no estúdio, era o Domingos, vai ocupar o microfone da Rádio Nacional para anunciar o fim da guerra. Liga aí o gravador, que é de acetato. E rodava e imortalizava. Atenção, atenção, declarava o fim da guerra. E assim, novelas, assim programas de rádio, assim, grandes audições de Francisco Alves, de Orlando Silva, de todos os grandes cantores dos anos 40 e 50. Olha aqui que beleza. Então, esse estúdio da Rádio Mairim Queveiga, aqui montado no Instituto Carro Albim. Ricardo, do que que vive o Instituto? Foi uma ideia sua? Você sempre foi um amante, colecionador de música brasileira? Como é que você teve a ideia de juntar, aos poucos, um acervo? E como é que você faz para mantê-lo? Bom, eu fui o primeiro diretor e estruturador de toda a estrutura do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Depois eu fui a São Paulo, como você talvez saiba, e a convite do governador Abel Sodré, dei toda a estrutura para o Museu da Imagem do Som de São Paulo. e espalhei museus da Imagem do Som no país inteiro. Foram 18 museus que eu fui consultor.